Vamos fazer o bem, não importa quem Sabedoria e paz é o que me convém Multiplicar o amor, não importa quem Preto, branco, pobre, rico, unidos também Vamos fazer o bem, não importa quem Sabedoria e paz é o que me convém Multiplicar o amor, não importa quem Preto, branco, pobre, rico, unidos também Eu vejo guerra entre nações Irmãos odiando irmãos Um querendo levar vantagem em cima do outro E o outro atolando até o pescoço Vai, quando isso vai acabar Vai, quando tudo vai terminar Eu penso que daí de cima tu olhe por mim Eu também não sou certo, mas quando tem um fim Vai, quando isso vai acabar Vai, quando isso vai terminar Eu penso que daí de cima tu olhe por mim Eu também não sou certo, mas tudo tem um fim Vai, quando isso vai acabar Vai, quando isso vai terminar Eu penso que daí de cima tu olhe por mim Eu também não sou certo, mas tudo tem um fim Vamos fazer o bem, não importa quem Sabedoria e paz é o que me convém Multiplicar o amor, não importa quem Preto, branco, pobre, rico, unidos também Vamos fazer o bem, não importa quem Sabedoria e paz, é o que me convém Multiplicar o amor, não importa quem Preto, branco, pobre, rico, unidos também Preto, branco, pobre, rico, unido também